da nossa cidade. Como foi citado a questão do diacho do ponte, além desse trabalho, desse projeto de esgotamento sanitário, a gente tem um outro problema, que é a questão de resíduos sólidos, que também impacta muito no nosso diálogo de rios. E hoje Caxias não tem um atelo sanitário, mas o prefeito Fábio Gentil já deu início, já está em fase bem avançada, um projeto de construir um atelo sanitário para atender a região. Agora, o que a gente precisa também, como a sociedade organizada, é a gente também fazer um trabalho de conscientização e de fiscalização, porque eu vejo a iniciativa da prefeitura colocando placas para não jogar lixo de forma desordenada. E a gente constantemente vê veículos colocando lixo realmente no riacho, lixo em áreas e terrenos dentro da cidade. A gente precisa ter esse empenho também. E com relação à restante dos outros riachos, ontem mesmo eu estava já em reunião com uma empresa que está elaborando todo esse projeto para a cidade e para a gente é muito importante isso, saber que Caxias, além de ter um plano diretor de saneamento básico, também existem os projetos técnicos, que são projetos que não é feito em um mês, projetos que demoram um ano para ser feito, porque é uma grande extensão. A gente tem hoje a cidade inteira mapeada em todas as ruas, todas as ruas de níveis, já estamos na fase de elaborar em cada rua qual o diâmetro e a profundidade da população de esgoto que vai passar, as interferências disso na parte de água também, para que a gente possa realmente ter essa cidade projetada e que quando vier recurso, o recurso seja aplicado de forma correta. Porque isso às vezes é um dos grandes problemas, às vezes o governo federal ou estadual libera o investimento e vamos fazer um projeto em cima, sem qualidade e acaba que o resultado superar não corre. Então a gente está fazendo esse dever de casa e caso de Caxias, a gente tem esses projetos. Um outro ponto também importante que a gente percebe é que esse comitê a gente precisa também, além de ter esses projetos feitos, dessa questão da priorização. E é importante a gente realmente ouvir. Hoje, por exemplo, o site Caxias, a gente tem vontade de investir mais em rede de esgoto, mas como a gente vai priorizar fazer instituições de rede de esgoto que é que está aliviado? Enquanto tem pessoas na zona rural que estão passando sede, esse comentário que a Marta fez, que hoje alguns povoados são abastecidos por carbo-pipa, que às vezes é meio assim, algo assim que às vezes revolta a sociedade como um todo, realmente isso incomoda. Porém, essa é a realidade, muitos povoados não têm abastecimento de água. Quem der uma volta na zona rural e for observar os poços que tem, boa parte deles tem mais clínico que Cotervaspe. Foi na época do governo federal que conseguiu alguns investimentos, acho que foi muito na época do governo do presidente Lula que houve um grande investimento nesse sentido, de perfurar poços na zona rural. local, mas assim, a gente está tentando, nesses dois anos e meio fomos atrás de poços, a Cotervaspe, fomos atrás de poços no Ministério das Cidades e não tivemos resposta nenhuma. Projetos a gente tem, mais poços não. A gente conseguiu agora, a primeira vez na gestão, nesses dois anos e meio, vai ser inaugurar cinco poços agora, que foi uma parceria com o governo do Estado no Programa Agro para Todos. Então, realmente, o governo do Estado tem essa colaboração de cinco poços na zona rural, mas o déficit é muito grande. O Saio Caxias, com recursos próprios, conseguiu, no ano passado, inaugurar sete, o Cefito Sabe Gentil, também está aqui um projeto para perfurar mais trinta, tudo com recursos próprios, só que a demanda é grande. Então, a gente precisa também entender que, além do saneamento como um todo, além do abastecimento de água com qualidade, água cotável, que isso reflete na saúde, reflete na economia de remédios, de doenças que vão ser tratadas, que hoje a população bebendo água não é potável, como o governo também citou, poços que são perfurados, que têm dureza elevada. Então, a gente precisa investir em água potável para que a gente economize na saúde. A Propagandação Mundial da Saúde fala, cada um real que a gente investe em água de saneamento, a gente economiza quatro na saúde. E o esgotamento sanitário são obras caríssimas. Não tem como a prefeitura, sozinha, fazer obras de saneamento. Você viu, só o viagem do ponte está na ordem de 20 milhões. Então, 20 milhões, você tem uma ideia, é a arrecadação do SAI o ano todo. Longe dessa arrecadação, praticamente metade disso a gente paga de energia elétrica, porque o custo é muito alto para operar o sistema deles, fazer manutenções. Hoje nós temos mais de 450 quilômetros de extensões de rede. E nesses dois anos e meio a gente ampliou com o recurso próprio mais de 50, levando água para mais de 3 mil famílias. Então, assim, a parte que a gente está fazendo de manter o sistema funcionando, para garantir água na casa das pessoas, a gente não consegue ter um superávit para fazer esses investimentos necessários. Então, eu tenho que fazer gentil, para a gente é muito gratificante ouvir essas palavras de que a gente está com a expectativa do fato, tirar do discurso e colocar em prática esses investimentos. Então, assim, a única ideia é se a gente se organizar, ter essas discussões que são saudáveis, ter as críticas constitutivas, a gente priorizar as propostas e, de fato, se forem destinados recursos, vão ter resultados. Então, eu estou muito ativista e parabenizo a todo o comitê e as pessoas aqui que estão participando. Muito obrigado.